O mundo da fantasia pode ser lindo e maravilhoso, até a hora em que a realidade fala mais alto e se descobre que nem tudo é cor de rosa. Foi o que aconteceu com a boneca mais famosa do planeta. Barbie vive em carne e osso, uma aventura e tanto no cinema. Barbie Day One 64 anos depois de ter nascido, a Barbie que chega aos cinemas não mudou tanto assim. Oi Barbie! No filme, ela continua morando numa casa de boneca que não tem todas as paredes. Se transporta magicamente para todos os lugares, sempre linda. E não faltam os cenários que simulam a realidade no mundo cor-de-rosa. Tudo com muita piada sobre as características da boneca mais famosa de todos os tempos. A diretora, Greta Gerwig, diz que teve dúvidas se o filme um dia seria feito. A gente achava que ninguém ia deixar fazer esse filme. Ele é muito estranho, muito grande, muito maluco. O mundo da boneca tem vários cans e várias Barbies. Quem interpreta a Barbie principal é Margot Robbie, também produtora do filme. Todo mundo em todos os países conhece a Barbie, o que significa que muitas pessoas têm lembranças, boas ou mais. Lançada em 1959, numa época muito mais machista, a Barbie já tinha casa própria e carro. Em 1965, virou astronauta e, mais de uma vez, candidata a presidente dos Estados Unidos. Mas a fabricante sempre foi criticada, entre outros motivos, por dar à boneca proporções físicas inatingíveis e por ter demorado duas décadas para criar Barbies negras. No filme, a boneca é convidada a deixar seu mundo encantado para conhecer a vida real. O que eu faço? Você tem que ir para o mundo real. Barbie e Ken patinam ingenuamente entre humanos e descobrem que, por aqui, as coisas são diferentes. A psicologia infantil diz que crianças usam brinquedos e brincadeiras para resolverem conflitos e medos que elas sentem. Foi exatamente isso que Greta e Margot fizeram nesse filme. A coisa toda foi muito surreal. É como se todos fossem meus bonecos e eu estivesse colocando cada um em um lugar, brincando mesmo. Hoje, quando vi a Margot, eu pensei assim, você é a minha boneca Barbie. É mais ou menos o que fazemos para viver. A gente trabalha emoções e ideias humanas e isso tem a ver com a fase em que tínhamos dois anos. Ok, garotas, vamos nessa! Brincando de boneca, você meio que não compreende o que está fazendo, mas você sabe que elas estão te ajudando. Margot não lembra se teve uma Barbie. Hoje, ela tem 33 anos. Não me lembro. Perguntei para minha irmã e ela disse que ela tinha uma Barbie, mas não me deixava tocar nela. Então pergunto, foi por isso que você fez o filme? Então é por isso que você fez o filme. Tudo isso é para me vingar da minha irmã. Espero que funcione. Ela nem foi convidada para a pré-estreia. Ela nem foi convidada. O ator Ryan Gosling tem duas filhas pequenas e diz que elas acharam estranho o pai querer fazer o papel de um boneco. Acho que elas primeiro ficaram um pouco confusas. Por que você gostaria de interpretar um brinquedo? E eu meio que esse é o desafio, certo? E ela está bem. O elenco vestiu a camiseta do filme também nos eventos de lançamento Mundo Afora. Em praticamente todos, Margot usou um modelito clássico da boneca. Cores bem Barbie no tapete vermelho. Ou melhor, rosa. A comediante Katie McKinnon faz uma das Barbies. E para ela, o visual da produção contagiou o clima das filmagens. Só de vestir essas roupas e estar nos cenários era que nem uma festa. Tudo foi uma festa o tempo todo. América Ferreira, que no filme é uma mãe no mundo real, acha que Barbie tem uma mensagem para o mundo dos adultos. É um convite para todos nós, mas especialmente para mulheres, para a gente recuperar a capacidade de brincar, a imaginação, a habilidade de se expressar. América Ferreira, que no filme foi silenciosa, não há só Rubens, mas outros a gente será que justamente para o mundo dos adultos. A CIDADE NO BRASIL